Estamos aqui agora com o presidente do Brasil, Bolsonaro, e nós queremos fazer algumas perguntas sobre o futuro do Brasil e como é que está essa epidemia. Ele vai explicar para a gente um pouquinho dessa epidemia e esse auxílio que está acontecendo aqui no Brasil, que está recebendo. Agora, com a palavra, Bolsonaro, por favor. Primeiramente, o Brasil não tem futuro, não. Vamos falar logo a verdade aqui, a porra do país é cheio de boiorra, não tem condições de andar para frente. Se segura, essa epidemia eu não posso fazer nada, eu não sou Deus. A porra do povo não quer ficar dentro de casa, não quer ficar saindo e a justiça quer mandar fechar os barros. Eu acho errado isso aí, ok? Porque no bar se encontra o álcool. Então, se todo mundo bebesse cachaça, essa doença vai tirar e ir embora já, ok? Até agora, eu não vi um cachaceiro morrendo com isso. Eu acho isso aí muito errado, tá ok? Estou tomando aqui uma piquinha com alho aqui do meu amigo Paulinho. E quem não gostou, eu não estou, nem aí. Não nasci para agradar ninguém. E a epidemia não tem recuperação. Mais uma pergunta, doutor Bolsonaro. Sem recuperação. E como é que fica esse auxílio aí? Esse auxílio vai até quando, por favor? A gente quer dar uma resposta. Se se depender de mim, isso já tinha acabado já, porque eu sou obrigado a dar dinheiro para ninguém não, tá ok? Mas como não depende de mim, prorrogou essa merda aí até o final do ano. Mas vou abaixar o volume de dinheiro. Porque eu estou vendo eleguinha aí, assando carne, vermelho cachaça, é comprando geladeira. Acabou. Trocando motos. Vou acabar com essa porra. Trocando motos. Com a gripezinha dela, não é para tanto. Acabou. Acabou.